Olá a todas, todos e todes. Eu sou Denise Rosa, monitora de esportes do Sesc Bauru. Sou uma mulher negra, tenho cabelo black power que está solto. Hoje uso uma camisa preta, sem mangas, e ao meu fundo tem uma parede branca, um pedacinho de uma janela e um móvel colorido pendurado logo acima da minha cabeça. E eu venho aqui apresentar a série de vídeos Lazer Importa, que compõe as atividades online do Dia Mundial do Lazer. O lazer é esse que é essencial na promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal de indivíduos e comunidades, em diversos contextos socioculturais. O Dia Mundial do Lazer é uma campanha que acontece por iniciativa da Organização Mundial do Lazer e cada ano é coordenada por um centro de estudos de lazer. Em 2022, a coordenação é da Vancouver Island University e tem o Sesc São Paulo como parceiro e realizador. Sob o tema Lazer Importa, o Dia Mundial do Lazer tem como objetivos promover espaços para reflexão sobre a importância dos momentos de lazer no dia a dia, apresentar opções ativas de lazer para o público e ainda apresentar o trabalho que o Sesc São Paulo desenvolve em suas unidades. Dessa forma, discutir o lazer em termos teóricos e práticos complementa o entendimento e motiva para as ações. Como proposta de atividade formativa e informativa de cunho reflexivo, apresentamos uma sequência de vídeos que falarão sobre eixos possíveis dentro da temática. O lazer discutido do ponto de vista da diversidade traz elementos para pensarmos quais as formas de acesso as pessoas negras têm ao lazer e quais os tipos de atividades que são significativas para essa parcela tão grande da população brasileira. Sem se esquecer das interseccionalidades, ainda discutiremos o lugar da mulher quando existe essa proposta de aproveitar o tempo livre. Não trata-se de pensar o lazer para as pessoas negras, mas de oportunizar o pensamento e estabelecimento de lazer pelas pessoas negras. Quando falamos em territórios, quais os lazeres possíveis em locais onde o poder público atua com menos ênfase? Essa é a proposta de visitação e observação de três pontos da cidade de São Paulo. A Fundação Julita, no Jardim São Luís, zona sul da cidade. A Arena Bela Vista, no centro da cidade. E o bairro de Heliópolis, região sudeste da cidade. Cada um desses territórios tem sua história de atuação com lazer para pessoas, considerando que esse é um direito e uma ferramenta de transformação social. E ainda, pensando em tempo livre, acompanhamos um dia na rotina de pessoas comuns para entender o equilíbrio ou desequilíbrio entre o tempo do trabalho e o tempo do lazer. Será que o fato de residir no interior ou na capital interfere nesse equilíbrio? É o que vamos tentar descobrir. Dessa forma, pretende-se com esses vídeos ativar as reflexões sobre como temos vivenciado o lazer e se ele, de fato, tem feito sentido para uma vivência mais plena das experiências da vida e dentro do que é possível para cada pessoa. Entendendo que ainda há muito por discutir e realizar, o Sesc São Paulo tem o intuito de colaborar nesses entendimentos e na proposição de atividades diferenciadas e acessíveis. Falando em acessibilidade, todos os vídeos da série contam com janela de libras e legenda. Para nós, é muito importante contar com as opiniões do nosso público, portanto, sintam-se à vontade em deixar os seus comentários nos vídeos. Boas reflexões e ótimo dia mundial do lazer! Tchau! 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 Tchau!